Agora aí o Centro de Educação Infantil, o Aloysio Lobo. Sem limites para brincar, ou seja, sempre focando a questão da inclusão e os alunos estão realmente mostrando que a temática está sendo seguida junto com as escolas. Programa Salve da Escola. Aí, o Aloysio Lobo, nesse momento passando aqui no corredor cívico. O projeto do Aloysio Lobo, o que foi feito e fabricado são os patentes envolvidos do Centro de Educação Infantil, Aloysio Lobo. Aplausos